Eu não sou caro pra tentar impressionar Mas sorre e acho que um dia vira amar Eu sou decente, minha mente tem amor Essa dor que você fala eu também já fiz curar Eu sou pertence dos que querem ser maior Que essa hipocrisia baixa, que essa falta de amar Vem logo aqui, vem logo aqui, vem me abraçar Que eu sou pedaços esperando se juntar Eu não me escondo se a injustiça fala alto Se sou eu que pago o pato, se no mato tem jaguar O seu estrondo você fez o mundo ouvir Fez a água, sua cura, flor em fruto, colibri Se o vento sopra forte, eu aprendo a voar Se o vento sopra forte, eu aprendo a voar Se o vento sopra forte, eu aprendo a voar Vem logo aqui, vem logo aqui, vem me abraçar Que eu sou pedaços esperando se juntar Eu não me escondo se a injustiça fala alto Se sou eu que pago o pato, se no mato tem jaguar O seu estrondo você fez o mundo ouvir Fez a água, sua cura, flor em fruto, colibri Se o vento sopra forte, eu aprendo a voar Se o vento sopra forte, eu aprendo a voar É que do alto da colina eu vejo claro Tudo que é raro um dia vai se mostrar E que a gente sempre sente ao contrário Se dá errado, não desiste de tentar Se o vento sopra forte, eu aprendo a voar Se o vento sopra forte, eu aprendo a voar Se o vento sopra forte, eu aprendo a voar